A cultura popular é uma das manifestações artísticas mais genuínas e tradicionais de um país. Isso porque, na maior parte das vezes, trabalha com elementos ricos em expressões e costumes que dizem respeito à construção da identidade brasileira. E para falar com a gente sobre o incentivo que está sendo dado a este setor, eu conversei mais cedo aqui na EBC com Márcia Rollemberg, a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Confira aí a entrevista. Secretária Márcia Rollemberg, eu queria agradecer primeiramente a sua presença aqui no Brasil em dia. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Secretária, eu queria começar falando com a senhora sobre as políticas de incentivo à cultura popular que o Ministério, a Secretaria, tem desenvolvido. Um dos editais é o Sérgio Mamberti. A senhora pode comentar um pouco sobre ele para a gente? Perfeito. Agora, dia 1º de setembro, estamos lançando dois editais, grandes editais, que reativam a política nacional Cultura Viva, que é uma política de base comunitária na área da cultura, de 2014, uma política que faz 10 anos e um programa que faz 20. E a gente reativa justamente com o edital Sérgio Mamberti, que é um edital de premiação, de reconhecimento da cultura popular, da cultura indígena, da diversidade e dos pontos de cultura que fazem essa cultura acontecer no Brasil. Então, o prêmio é de 30 mil. Cada categoria dessa recebe metade, a gente, pessoa jurídica, pessoa física e alta metade coletivos e instituições com CNPJ. Então, é um prêmio que atende pessoas físicas, os mestres, as mestras, as lideranças, aqueles agentes culturais que fazem suas atividades na comunidade, e, ao mesmo tempo, os coletivos que fazem as práticas culturais, suas quadrilhas, seus boi-bombá, enfim. Então, no sentido de reconhecer essas atividades formativas da cidadania cultural que são feitas em todo o país. Então, são 1.117 iniciativas reconhecidas e premiadas e os prêmios são de 30 mil reais no valor bruto. Ótimo, secretária. Eu gostaria que a senhora falasse sobre a importância de se fortalecer aquele pontinho ali da cultura popular, que geralmente a gente tem projetos para eventos maiores. Já a cultura popular nem sempre é alvo desse tipo de iniciativa. A senhora pode comentar, por favor? É importante de falar que o Sérgio Manbert foi justamente a pessoa que trouxe esse campo da diversidade para dentro da macro-política da cultura, colocando a questão LGBT, a questão da infância. Pouca gente discute a questão da cultura da infância, a questão de segmentos como pessoa com deficiência, das comunidades de matriz africana, dos povos indígenas. Então, com o Manbert, tudo isso se colocou de uma maneira evidente e começaram a ser feitas ações e programas para esse campo. A Secretaria da Identidade e Diversidade e, ao mesmo tempo, a Secretaria da Cidadania Cultural, com cultura viva. Depois isso se somou. E o Sérgio Manbert é uma grande inspiração. Como artista, o mestre das artes cênicas, uma pessoa de uma sensibilidade e como gestor, um visionário, uma pessoa que foi um pouquinho além do seu tempo, ousou e deixou uma marca muito importante que hoje, no governo do presidente Lula, é uma marca já em todos os ministérios que tem uma assessoria de participação em diversidade social, diversidade cultural. Justamente para incorporar essas comunidades invisíveis, e hoje você tem Brasil Cigano, Brasil Quilombola, programas intersetoriais, interfederativos, que conversam com essas comunidades, dialogam com essas comunidades e trazem os seus direitos culturais para a gente pautar e ver como é que a gente faz da melhor maneira. Os pontos de cultura são núcleos culturais que já existem. Geralmente, na sua comunidade, tem um grupo de quadrilha, tem um grupo que faz lá o acarajé, tem um grupo que faz o artesanato, o hip-hop. Então, tudo isso é uma grande malha cultural, diversa, plural, rica, potente, e que o Brasil reconhece, reconhece o papel que eles têm social, o papel que eles têm na contribuição da cultura brasileira, porque é a cultura popular que nos faz Brasil. Quando a gente vai apresentar o Brasil, a gente apresenta a nossa cultura popular, a nossa cultura indígena, de matriz africana. Então, vamos reconhecê-lo e vamos ter políticas que acessem esses grupos, esses coletivos. E tem categorias nesse edital? A senhora pode comentar, por favor. São quatro grupos, na verdade, o cultura popular e tradicional, focado para mestras e mestras e os coletivos, o culturas indígenas, nas nações indígenas, nas etnias e os seus fazeres. E você tem hoje, a gente tem hoje grupos indígenas que têm produção audiovisual, que acessam também outros fomentos, não é só ficar no fomento de base, mas é alavancar esses grupos para que eles possam avançar e se tornarem cada vez mais profissionais em áreas novas, como a questão do audiovisual. Então, hoje você tem os índios utilizando o audiovisual como um registro, nas suas lutas, que estão aí a questão do marco temporal. Então, assim, a cultura possibilita essas questões. Mas, então, cultura indígena, diversidade, aí no campo da diversidade, a gente atende pessoa idosa, atende pessoa com deficiência, a questão LGBT, a questão da saúde mental, cultura e saúde, os grupos que trabalham com arte e saúde. Então, só na diversidade que a gente abre quatro categorias, mas são quatro prêmios, e na diversidade a gente tem essas questões específicas ressaltando esses segmentos que têm uma demanda maior. Mas a proposta é que a gente induza esses editais no nível do Estado e no nível do município. Essa ativação é uma ativação direta para a gente revigorar uma rede, uma política que ficou abandonada nos últimos seis anos, e ao mesmo tempo fazer com que essa ativação, eles possam alavancar também outros recursos, planos de trabalho, outros tipos de fomento. Certo, secretária. O Sérgio Mamberti, como você comentou, também era um exemplo de gestor público. Eu queria que a senhora comentasse sobre a importância de nós termos gestores capacitados na área da cultura, para que a cultura chegue cada vez mais longe, chegue nos pontos ali na periferia. Qual que é a importância da gente capacitar esses gestores? É não só a gente capacitar e fazer um aprendizado nesse processo de gestão compartilhado com a sociedade, porque muitas vezes a solução parece que estão sendo feitas e articuladas num gabinete. A gente já sabe que isso não funciona, que você tem que escutar, que você tem que envolver a comunidade, que você tem que... É um pouco o que a pessoa com deficiência fala, nada sobre nós sem nós. Então, o papel da cultura nesse sentido é muito importante nessa aglutinação de pessoas, nessa identidade, nessa participação social, cidadã, se fazendo presente, não tendo vergonha de ser quem é, podendo lutar pelos seus direitos. É um pouco nesse sentido que eu acho que o Mamberti nos inspira. E essa capacitação, ela é uma capacitação para os gestores estaduais também, municipais. A gente tem que aprender a conviver. Você tem toda uma terminologia, uma forma de se comunicar. Você aprender a criar essa autoridade, um diálogo de autoridade. E, ao mesmo tempo, essa capacitação também para os gestores dos pontos de cultura, para aqueles que estão lá na sua operação. Então, é um processo de formação. Eu falo sempre que toda política pública tem três campos. A saúde falava muito isso quando eu trabalhava na saúde. Que é informação, educação, que é um processo sempre de formação permanente e comunicação. Agora, para além disso, é importante também que as pessoas que se representam a essa diversidade e que já tem muitas pessoas que já alçaram as universidades com as cotas. Inclusive, a gente está aí feliz que as cotas afirmativas estão aí nas universidades, inclusive incorporando os quilombolas. Então, você tem muitas, hoje, gestores que vêm das culturas indígenas, que vêm, que são pessoas com deficiência e que essas pessoas devem ser incorporadas no processo de gestão. Eu acho que são duas questões, a formação e a incorporação dessas pessoas nos espaços de poder. Certo. Obrigada, secretária. Agora, eu gostaria de falar com a senhora sobre o edital Cultura Viva Fomento a Pontões de Cultura, que também está sendo lançado. A senhora pode explicar um pouquinho para a gente? É o mais complexo, focado em entidades que já são reconhecidas como pontos de cultura, que já estão no cadastro. E essas entidades, os pontões, eles articulam a rede no território. Então, você tem lá no bairro, tem um ponto de cultura, tem no outro bairro, no outro município. Como é que essa rede se articula? Porque uma grande relevância é a autonomia e é o protagonismo dessas comunidades. É uma política que nasce com o DNA de gestão compartilhada, que nasce com uma Comissão Nacional de Pontos de Cultura, que tem que sentar, que a gente tem que conversar. Então, antes de, por exemplo, esse edital, eu recebi várias contribuições do que eles desejavam. Então, a gente ativa com pontões cada estado, sendo que São Paulo, Rio, Bahia e Minas são dois, articulam o território. E aí você tem um valor de 400 a 600 mil, para que em um ano de trabalho, com um plano de trabalho, eles façam uma ação no território. E esses são 31, você tem mais 14 pontões que são de redes temáticas e identitárias. Então, cultura indígena, onde é que ela está em todo o território? Cultura de matriz africana, a pauta da acessibilidade, a pauta da criança. Então, ela vai articular as ações estruturantes da própria lei. A política cultura viva, ela nasce com o DNA, cultura e saúde, cultura e educação, cultura e direitos humanos. Vai ter um pontão que é cultura e direitos humanos. Sim, temáticas diferentes. Então, como é que está hoje na rede, no Brasil, a questão LGBT? Quais são as redes que se conectam? Como é que elas se conectam? Como é que a gente reforça isso? Como é que elas fazem um intercâmbio de todo o conhecimento e das práticas, das boas práticas que elas têm para impulsionar? Então, esses pontões vão trabalhar com um plano de trabalho comum, eles propõem outra parte e eles também trabalham fazendo um embrião de uma questão muito estruturante dentro do programa, que é o agente cultura viva, que é a ideia de usar o instrumento das bolsas. Então, a gente sai com essa rede de pontões e a gente articula cerca de 690 bolsas, 650 bolsas vão sair a partir desses planos de trabalho. Então, cada pontão desse, além de articular os pontões do seu território para fazer uma comissão com gestão compartilhada, ele também vai articular ali 10 agentes cultura viva para fazer um processo de formação e de trabalho, de pesquisa, articulação dessa rede, identificação de quem não é ainda reconhecido como ponto de cultura, como é que pode ser. Porque a ideia é que a gente tenha um ponto de cultura, pelo menos cada um em um município. Claro que a gente tem mais, né? Sim, sim. E hoje os 4.350 que estão no cadastro, eles estão em cerca de mil e poucos municípios. Então, a meta é que a gente possa atingir o nosso plano nacional de cultura, que são 15 mil pontos, né? Então, a gente está trabalhando para articular essa rede agora e com os recursos do plano da Política Nacional Audio Blanc, que além do recurso da Lei Paulo Gustavo, que já aportou 3 bilhões e 800 milhões para estados e municípios fazerem editais, então a gente induz também que estados e municípios façam editais e a Audio Blanc ainda vai aportar mais 3 bilhões. Então, a gente acredita que a gente vai realmente fazer uma grande ativação a partir desses pontões, a partir desse reconhecimento, pelo menos, de 1.117 iniciativas e também de indução que esses grupos reconhecidos se cadastrem e virem pontos de cultura. Porque, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, ela cita pontualmente os cadastros e o Cadastro Nacional de Pontos de Cultura é um dos cadastros referenciais para os processos de repasse de recursos, né? Para editais, para fazer planos de trabalho. Então, eles firmam o Termo de Compromisso Cultural, que é um instrumento específico da cultura e específico do Cultura Viva, que a gente tem o Mirosky, né? Que trabalha toda a sociedade civil, o Termo de Fomento, e a gente tem o Termo de Compromisso Cultural, que ele é específico, né? Seu junto com o Mirosky, que a lei é da mesma período e é um termo que facilita esse processo. Porque os pontos de cultura estiveram muito arrolados em instrumentos equivocados, né? Que eram instrumentos pesados, né? Que não eram adequados. Então, tem toda uma mudança de postura também, na prestação de conta, né? De ver o mérito, de não ficar ali na contabilidade miúda, mas sim no resultado que esses pontos, né? Que esses pontões vão trazer para a gente. Perfeito. Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Márcia Rollemberg, obrigada pela entrevista ao Brasil em Dia. Eu é que agradeço. Dia 1º estaremos lá em Recife, né? Na Concha Acústica Paulo Freire, na Universidade Federal de Pernambuco. Em parceria com a Prefeitura de Recife, com a ministra Margarete, recebendo todos e anunciando esses dois grandes editais, nesse grande investimento do Cultura Viva. Ótimo, obrigada, secretária. É uma grande honra e muito obrigada. Obrigada.